Foram sete atletas no campeonato sul-americano de judô sub-15, que rolou em Santiago, no Chile. Os judocas catarinenses Ana Pradela, Victor Paiva e Pietro Trindade conquistaram o ouro. Já os atletas Alissa, Gabriela Menezes, Maria Gamba e Gabriel Forbesse conquistaram o bronze. O Brasil subiu ao pódio em todas as categorias no sul-americano. No total foram 15 medalhas de ouro, 14 de prata e 22 de bronze, que fez o Brasil líder no quadro geral de medalhas e com nossos representantes catarinenses.